Olha o kit, olha o kit, olha o kit Eu não deixo pra depois A bola nem tudo É Juliette, ô meu doze Olha o kit, olha o kit, olha o kit Bah, 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 tutu Tá, eu, eu e ela Nós dois aqui brisando É fumando e bebendo Fumando e bebendo Bebendo e fumando Tô muito louco de uísque Você me oferece bala Caralho Como eu vou voltar pra casa Caralho Como eu vou voltar pra casa Esse é o M&M Que tem várias namoradas Caralho Como eu vou voltar pra casa Caralho Como eu vou... Dizem que tá me voltando E hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então Tchau 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 Como é que o fórum já virou eu aqui? Digo, você tem que indicar Ele não vai tentar chegar a noite A gente vai passar para a linda noite Ele ficou de semana da noite Soldada, Brasil, onde eu coloco E aquele se desacreditou Agora os malantes choram O jovem do teu voto E a gente até me chorou Mas foi um fulho que agora Eu não sei que o jogo vai se amar E o maravilha! Oi, que delícia! Rapida! Oi! Rapidamente, ela cresce E legalmente, ela vem subindo Essa louvinha no meio do fluxo Tá todas, todas que se viram Então rapidamente, ela vai descendo E legalmente, ela vai subindo Essa louvinha no meio do fluxo Tá todas, todas que se viram E aê, 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 aô Ela chacoalha, mexe a raba Essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco E brasa no baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a raba Essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco E brasa no baile de copo na mão E aê, 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 aô Cadestrador de cadela Cadestrador de cadela Nós pega, bota na tcheca Desculpa, bota na tcheca Cora, bota na tcheca Sabe aquelas meninas Cachofia, bota na tcheca E aí essa peca Então pode trazer ela Com L7 dá um trato Põe o perigo às anelas Então cancela A busca de paga Certa que minha mãe tá na favela É só pegar vida Pelo essa pessoa Adestrador de cadela Eu sou a Adestrador de cadela Nós pegamos querendo Muita usadinha Eu vou pro bailão Atrás das danadinhas Eu vou pro bailão Atrás das danadinhas Eu vou pro bailão Eu vou pro bailão Pé no chão, hein Faça pobre Moleque, objetivo Queria estourar os nomes Só que sobra mais juízo Manteve os pés do chão Sempre batalhou Manteve os pés do chão Só eu, meu papai, a receita Tem de melhor pela quebrada No caminho certo Não usou ninguém de escada Parou, pinteiro, progresso Com o seu talento, aro E sabedoria Manteve os pés do chão Só não me solteia Sempreto incomoda Sempreto incomoda Padreito Malota Suspeito Eu só peço Eu só peço a Deus Muita saúde e paz Porque o resto nós corre atrás Quem é meu doqueiro Tá se semelho Nós já provou que o pai do lado é capaz Ir na direta é o sonho pra mim Me libera e ser prato Que faz sabiar na quebrada Cala e corte na rodada Onde os maloca chegou No seu devido lugar É fato que vai te rodar Fato que vai te rodar Onde os maloca chegou No seu devido lugar É fato que vai te rodar Fato que vai te rodar Sem reclamação Onde as bitten suas dedutor Você que vai te rodar E o vencedor Eu não vou te rodar Porque vai te rodar Um homem vai te rodar Onde os maloca Eu também sou Eu também não vou te rodar Quando eu dediquei pra ela, a coisa ficou de verdade Quando abriu a cara, o babaco começou a sacanagem A sacanagem, a sacanagem Ela ficou safadora, eu fiquei cheio de maldade Cheio de maldade, cheio de maldade Vou levar lá pro barraco pra começar o combate Eu vou poder com ela, vou colocar o seu pai Eu vou poder com ela, vou colocar o seu pai Eu vou poder com ela, vou colocar o seu pai De dia tu toma pica de noite, tu toma De dia tu toma pica de noite, tu toma Alô Ei! Fala! Será que eu vou parar na cachorra? Não aguento mais. Vamos gravar?